Oi! Então estou aqui de volta com mais um vídeo com ideias, dicas de exercícios pra bailarinos. Esse vídeo vai ser focado em exercícios pra melhorar o andeor, que é uma coisa que eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, que eu ainda tenho que trabalhar bastante. Eu vou dar várias dicas de exercícios pra vocês fazerem em casa, na escola de vocês, onde vocês acharem, onde vocês tiverem um espaço assim. Lembrando que é muito importante se aquecer antes de fazer qualquer um desses exercícios, então dá uma corridinha na esterã antes, ou fica subindo e descendo a escada, até teu corpo tá bem aquecido pra não ter perigo de se machucar. E também fazer esses exercícios com muito cuidado, sabendo os teus limites, sem forçar além do que tu pode, sempre respeitando o teu corpo. Então vamos lá para as minhas dicas! O primeiro exercício, ele é bem de bolinhas assim, e ele é basicamente abre e fecha, abre e fecha. Só que neste abre e fecha a gente vai pensar na nossa rotação da coxa. Então, eu gosto de pensar quando abre, encosta a menina no chão, e quando fecha, encosta o dedo no chão. Só que tem que pensar nessa rotação desde lá de cima da perna. Próximo exercício é nessa posição aí, que eu não sei o nome, e ele também é bem tranquilo. Eu gosto de pensar assim, encosta a bundinha no chão, desencosta a bundinha do chão, encosta a bundinha no chão, desencosta a bundinha do chão. E assim vai indo. Ele é tão tranquilo que na verdade eu nem costumo contar as sequências que eu faço, então sinceramente eu não sei, eu vou fazendo aleatório. E eu tento fazer o mesmo número nas duas pernas, né, pra também não ficar capenga. Próximo exercício é deitado, a gente vai fazer um passe, vai abrir o andeor e tentar encostar nosso joelho no chão. Mas tem que tomar muito cuidado pro nosso quadril não sair do lugar. Ele tem que estar com os dois ossinhos apontando bem pra cima. Então vai fazer passe, vai abrir o andeor. E esse exercício é legal de fazer bem devagarinho, porque assim a gente consegue sentir o nosso corpo, controlar bem o movimento. E ele tem várias variações, dá pra fazer do primeiro jeito que eu mostrei, depois dá pra fazer ele ao contrário. E também dá pra fazer de bruxos. Só que quando a gente tá deitado de barriga pra baixo, ao invés da gente pensar em encostar o joelho no chão, porque ele já vai estar encostado, a gente tem que pensar em encostar o pé no chão. Mas sem tirar os ossinhos do quadril do chão também. Não pode. De jeito nenhum. Senão não vai estar adiantando de nada, né? E depois também dá pra fazer com as duas pernas, que daí a gente vai estar fazendo um sapinho. No exercício de agora eu acabei cortando um pedaço do meu pé, mas é assim. Eu sentei, abri minhas pernas em primeira posição com os pés em flex, com as pernas bem esticadas, e agora a gente vai fazer um movimento de tração. Vai abrir e fechar as pernas, o movimento é bem curtinho e rápido. E a intenção desse exercício é que a gente sinta os nossos adutores. E esse último exercício eu subo em cima de um banquinho, não precisa ser um tão alto quanto esse, desde que o teu pé fique esticado e não encoste no chão. Um dos pés vai ficar pra fora do banquinho, esticado, e a gente vai fazer a rotação desde o lado da coxa até o pé, pra abrir e fechar um de ordem. Então, esses foram os exercícios que eu tinha assim na minha gavetinha mágica de exercícios de balé. Gente, eu tenho um caderninho, vocês já conhecem ele. Alguns deles eu aprendi em cursos, muitos eu aprendi fazendo aulas lá na balerina com a Camila, em aulas de fortalecimento, aula de flexibilidade. Acho que foi aí que eu aprendi mesmo, até na internet também já aprendi, vendo vídeos que nem esse assim. Eu tentei fazer um vídeo que qualquer pessoa possa fazer, em casa, ou em qualquer outro lugar que tu queira fazer. Mas, assim, que eu quero dizer, sem nenhum material específico, que nem eu já fiz em outros vídeos, que eu usei até... Se vocês gostaram deste coque também, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a fazer ele. Ele é inspirado no coque que a Elza usa no filme Frozen. Mas ele era uma versão mais bailarimística, né? Pra gente poder usar na aula. Acho que era isso. Se tu tem alguma dica de exercício pra mim também, eu vou adorar saber, me contem nos comentários. Me siga nas minhas redes sociais, vai lá no meu blog. E se inscreve aqui no canal, que além de que tem muitas coisas sobre esse mundo da dança, as coisas do balé, que eu adoro fazer tutorial de coque, vídeos de exercícios e tem vlogs de apresentação de festival, eu também falo sobre outras coisas desse universo mais feminino, assim, maquiagem, beleza... Enfim, várias coisas. Mas então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo.